Todo sentimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus quem deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu as suas ondas do mar. Foi Deus quem me pôs no peito, um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o infinito do céu, deu o luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz. Ai, deu-me esta voz. Ai, deu-me esta voz. A voz... A voz... A voz... A voz... Obrigado. Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso, que você tem. É um corpo delgado, da cor do pecado, que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado, que você deu. Tem sabor diferente, que a boca da gente jamais esqueceu. E quando você me responde, umas coisas com graça, a vergonha se esconde. Porque se revela a maldade da raça, esse corpo de fato. Tem cheiro de mato. Saudade, tristeza, essa simples beleza. Esse corpo moreno, morena enlouquece. Eu nem sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você. Eu nem sei bem porquê, só sinto na vida o que vem de você. Bate outra vez, com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. O perfume que roubam de tiara, devias vir para ver os meus olhos tristosos. E quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim. Ainda não falam, nunca falam, nunca falam. Ainda não falam, nunca falam, nunca falam. Esse impulso que ela tem de fazer uma ponte mesmo, eu fico sempre admirado porque toda vez que ela aparece aqui no Brasil, que está concebendo um trabalho, ela chega feito um pé de vento, ela está sempre querendo realizar. Eu acho super admirável, porque a gente sente que ela não está em nenhum momento acomodada a nada, ela está sempre querendo fazer e eu acho super importante isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL